O Ampere foi até Toledo e saiu na frente neste pênalti, cobrado por Gigante, 1 a 0. Depois Jean tentou a jogada e ela sobrou para Gabriel, limpar e bater cruzado, 2 a 0 em pleno ginásio Alcides Pan. O Toledo reagiu, Vitinho tentou o passe e ela sobrou para Gabriel descontar, 2 a 1. No segundo tempo, Feijão cruzou a defesa do Ampere, vacilou e Xuxa embaixo do gol empatou. 2 a 2. Mas no escanteio cobrado por Iago, vacilo do Toledo e Gabriel fez o gol da primeira vitória do Ampere na Série Ouro. Toledo 2, Ampere 3.